Fala aí galera, tudo bem? Já tentei pequeno, gravo vídeo aqui mostrando como tá meu chifre de viado Como tá cheio de muda nova Tá bem bonitão, agora é de manhã cedo aqui Acabei de molhar eles Molho eles com a mangueira que tem aqui, porque eles são grandes Jogo bastante água neles Agora tá uma época fria aqui Eu não molho Muito próximo às regras Até porque demora mais tempo a secar Entendeu? Mas cuidado porque o tempo frio engana um pouco também Porque você acha que tá frio, tá úmido e a planta tá molhada E às vezes ela não tá, ela tá seca Olha como é que tá cheio de muda Esses grandes estão sempre cheios de muda Estão sempre trocando folhas Tá vendo? Tá bem bonitão Deixa eu mostrar pra vocês ali agora como tá meu platissério grande Tá saindo a primeira folha frontal dele Deixa eu mostrar pra vocês Olha só galera, que legal Primeira folhinha dele Muito lindo A folha dele aqui, essa folha aqui saiu nova Não sei se vocês vão lembrar no outro vídeo Quando eu coloquei ele nessa tábua Ele tava com as folhas de cima queimadas Essa daqui ainda tá indo Provavelmente ele pegou sol Queimou a folha por cima Aí do lado de cá já saiu uma nova Essa daqui Uma folha novinha Aqui era a daqui antiga Tá aqui dentro Secou Aí agora Essa aqui que é a antiga Tá vendo? Ela tá toda queimada se desfazendo Provavelmente vai sair Uma outra folha de base aqui Que vai tapar E vai ficar toda nova assim Os galos pela manhã aqui Estão sempre empolgados fazendo barulhada Tá vendo? Muito linda a folhinha A gente que planta eles desde novinha Assim de muda Fica esperando Esses momentos Essas folhas assim Lindo demais Quando eu olhei aqui Eu tinha colocado ele na chuva Eu não tinha reparado Porque ela tava bem pequenininha Saindo aqui ainda Aí eu trouxe ele lá de fora da chuva Coloquei ele aqui Eu falei Caraca No dia seguinte que eu fui olhar Ela já deve ter uns 5 dias Mais ou menos Já deixei ela aumentar um pouquinho Pra tá mostrando a vocês Muito legal Deixa eu mostrar o outro Que tá na tábua também ali Como que ele tá cheio de muda Pera aí Olha esse aqui da tábua Aquele primeiro que eu fiz Depois quem for novo no canal aí Dá uma olhada Galera Queria pedir também a vocês Que tá chegando novo no canal Que tá se inscrevendo no nosso canal Tá Ativando o sininho Pra tá recebendo os novos vídeos E dando um like Pra tá dando uma força Tá muito lindo ele Cheio de muda Olha o que aconteceu aqui As crianças na hora de sair O pessoal aqui na hora de sair Tava colocando a chave aqui nele Olha Que as crianças vão brincar aqui na rua E deixam a chave Trancam a porta e deixam a chave aqui Aí já pedi pra não colocar mais Quebraram a folha E começou a queimar aqui Tá vendo Portanto de cima não está Olha como é que saiu A quantidade de muda que saiu aqui De início Por causa da linha aqui E a muda tá saindo por baixo da linha Vai prensar Então você tá vendo Essa daqui que já tá saindo Ela vai tapar a linha E as próximas mudas vão tapar Eu já podia cortar a linha aqui Até porque uma muda segura a outra E essa que tá maior aqui Tá vendo Cheio de folha nova saindo Ela já tá travada Eu posso até cortar aqui Pra ajudar essas mudas a sair Mas eu não vou tirar não Vou deixar do jeito que tá Não é essa daqui por cima Como tá cheia de muda Só que como eu falei Deu uma queimada ali Porque a gente tá encostando a mão nela Queimou ela Do lado de cá Também tá cheio de mudinha Olha essa de cima Como é que tá linda Essas folhas verdes É novinha que saiu agora Tá vendo como ela já Envolveu o toco aqui Então tipo assim O nário não prejudica Entendeu Até porque com o tempo Ele vai apodrecer Ele sozinho Ele vai começar a arrebentar Então Não precisa se preocupar Com a linha que você prende não Depois eu vou ver Se eu tenho a foto dela aqui De quando a gente plantou Tá vendo Por mexer nela aqui Provavelmente Machucou ela E mexeu muito Na folha coletora dela aqui Ela escureceu Normalmente ela vai ficar escura mesmo Marrom Mas como ela é nova Ela fica um pouco mais de tempo verde Igual que tá de cima aqui Como ninguém mexeu Tá vendo Como ela tá direitinho Aí o que vai acontecer Aqui embaixo agora Vai sair folha nova Os dois lados aqui E vai tapar essas E essas mudas também Do jeito que tá indo aqui Logo logo A madeira vai tá cheia Tá muito linda essa muda Ficou muito legal mesmo O outro grandão Tá aqui no outro lado da varanda Deixa eu mostrar pra vocês também Como ele tá bonito Esse aqui é o maior de todos Olha o tamanho que ele tá Tá indo quase no chão As pontas das folhas Muito grande Muito grande Esse tá gigantão Porque ele vem aqui em cima Na varanda Lá até embaixo E lá ele tava bem Quando eu mudei pra cá Que aqui pega um pouquinho Menos de sol Ele gostou mais ainda E aqui também é mais fresco Esse canto Portanto as pontas Estão aqui Por baixo Aqui também estão Desenvolvendo super bem Só que o lado de cá Tá vendo Pega um pouquinho mais de sol Que esse lado daqui Então o que acontece Esse lado daqui Tá mais curto as folhas Tá vendo A diferença de comprimento Pra cá Tá quase lá no chão Essas daqui Estão bem menores Um pouco Mas mesmo assim Ele tá muito lindo Ele tá pegando Mas se eu botar ele No centro da varanda Ele fica meio difícil de passar De tão grande que ele tá Tá muito enorme Lindo demais ele Graças a Deus galera Essa época agora De mais frio De mais umidade Ele desenvolve muito bem também Na verdade É a época que ele mais gosta Que esse tipo de planta Gostam de umidade Então Ele vai que vai Tá cheio de De muda por dentro também Cheio de muda verde nova Sai folhas Ficam escuras Sai novas E assim vai Esse tipo de praticério aqui Que é o bifurcato Ele Ele Forma muito Essas Essas Como o pessoal diz Comeia Forma esse bolo Grande desse jeito Fica muito bonito Muito legal Galera Esse vídeo Só pra estar mostrando A vocês como estão O super bom Tá ali fora também Tá saindo um monte De folha nova Depois eu vou mostrar Eles pra vocês também Nesse vídeo Não vou não Vou fazer no próximo Vou por parte Tá bom galera Uma semana abençoada Tá Fique com Deus E até o próximo vídeo Tá bom Tchau tchau Fiquem na paz Tchau 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 tchau